Pessoal, vamos falar sobre a carta dos generais lá na França e o problema que isso está causando lá para Macron, tá? Essa notícia foi sugerida pelo Mr. Fahrenheit, obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que assiste os nossos vídeos aqui. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, lá na França, vocês sabem, o governo do Macron está sofrendo uma série de ataques e coisa e tal, pessoal, é muito contrário à política dele. Vocês lembram, na última eleição, ele disputou com a Marie Le Pen, que é uma candidata mais conservadora, mais de direita. E ele, então, ele que também não é de esquerda radical, é um PSDB da vida lá da França. Então, ele acabou entrando no governo, foi visto já como uma guinada para a direita, né? Porque ele não era da extrema esquerda, era apenas da centro-esquerda. Mas, ainda assim, o cara tem sido alvo de muitas críticas lá, né? E, principalmente, pela questão da imigração lá na França, que é um tema muito sensível para os franceses. Muita gente condena a postura de abrir fronteiras e deixar o pessoal, a imigração, correr solta por lá. Enfim, a questão toda é a seguinte. Vocês viram o Macron já vinha enfrentando os coletes amarelos, que são grandes protestos que estavam acontecendo lá na França já há algum tempo. E, agora, os generais, um conjunto de mil integrantes das Forças Armadas, incluindo 20 generais da reserva. Repara, esse é um ponto importante, porque as Forças Armadas todas lá são 300 mil pessoas. Então, mil pessoas em 300 mil é uma minoria pequena. Mas você tem que levar em conta que, se esses mil tiveram a coragem de botar o nome deles numa carta, é porque deve ter muito mais gente que também pensa como eles e só não teve coragem de botar o nome numa carta, porque, até como a gente vai ver aqui, isso é ilegal lá na França, né? Então, inclusive, 20 generais. Ou seja, isso é uma coisa importante, porque, ou seja, tem gente de comando também. No final das contas, nenhuma revolta militar no mundo todo, nenhuma delas acontece com 100% das Forças Armadas apoiando aquilo. Sempre tem divisão nas Forças Armadas. A grande questão é se você tem uma maioria de comando apoiando esse tipo de ação ou não. E o que dá a entender aqui é que, sim, existe um apoio significativo a esse negócio. Eu vou explicar por quê. Bom, a carta aberta foi publicada no dia 21 de abril, que foi o aniversário do golpe que tentou tirar o Charles de Gaulle da presidência da França lá atrás, por questão também de questionamentos de ideologia, né? Mas, na época, o que se coloca aqui é que o pessoal era contra a liberação da Argélia, que era uma colônia francesa, mas, na verdade, a coisa toda era muito mais a fundo do que isso, né? A gente sabe como é que funciona isso. A ideologia da esquerda justamente reescreve a história, incluindo coisas, colocando o outro lado como sendo ruim e coisa e tal. Ah, não, eles queriam manter o colonialismo francês e coisa e tal na África. Não, eles queriam um monte de coisas. Essa pauta fazia parte também, mas essa não era a pauta central, né? E, bom, o que diz a carta é que justamente está acusando o governo de estar incentivando o islamismo e hordas de banlieus. Não sei o que faz isso. O que é isso? Imigrantes pobres, né? Enfim. Criticando, em última análise, justamente a imigração lá na França, né? E a Marie Le Pen, que é essa daqui, ela, inclusive, apoiou essa carta, né? Bom, a gente não sabe se isso vai dar em alguma coisa, tá? Tanto lá quanto aqui, é muito difícil saber se as Forças Armadas teriam coragem de dar um golpe, de realmente fazer alguma coisa ou ficar só na palavra, né? Eu acredito que não. Tanto lá quanto aqui no Brasil, você tem muita gente descontente nas Forças Armadas, é verdade. Eu acredito que, embora essa carta tenha sido assinada só por mil pessoas, isso indica que ela, na verdade, existe indicativos de que ela é apoiada por muito mais gente. E um desses indicativos é justamente o posicionamento da Marie Le Pen, que apoiou a carta. E o pessoal lembrou que, poxa, ela pode ser acusada de insurrecionista. E, na verdade, ela apoiou essa carta por um motivo muito simples, porque o apoio na população do país foi muito grande. A população gostou do que as Forças Armadas falaram. Então, ou seja, no final das contas, não deve ter nenhum golpe militar, como eu disse, eu também acho que não vai ter golpe militar, mas é, sem dúvida alguma, essa carta sinaliza um descontentamento das Forças Armadas com o Macron. E não é muito diferente de algumas cartas que, de vez em quando, circulam aqui pelo Brasil, inclusive. Eu não duvido nada que essa carta francesa incentive muitos militares brasileiros a fazer alguma coisa similar, exigindo justamente que seja tomada alguma medida mais dura contra o STF, que virou, vocês sabem, de fato, o governo aqui no Brasil. Então, é uma coisa preocupante, como eu disse para vocês, eu acho que não vai passar disso. Vai ser carta lá, carta aqui, nada além disso. Muito pouco provável que isso realmente vire alguma coisa de fato, alguma revolta de fato. Mas esse tipo de coisa, você dizer que isso não tem influência nenhuma, é falso. Isso não tem influência, sim. O pessoal fica com um pouco de receio, um pouco mais de medo de tomar as medidas absurdas, completas, sabendo que tem aquele... Olha só, tem um pessoal ali que não está gostando muito desse negócio e é um pessoal que tem um monte de arma. Então, acaba tendo realmente algum tipo de influência nesse tipo de coisa na política brasileira. Mas, como eu disse, a tendência é esse tipo de coisa não acontecer. Golpe militar nunca é positivo, nunca ajuda em nada. Você pode achar que ele resolve um problema imediato, é, resolve um problema imediato, mas cria 35 problemas mais adiante. Então, no final das contas, nada com força se resolve. Isso é um dos pontos centrais do que eu prego como libertarianismo, é que a última coisa que eu acho que seria interessante seria uma revolta libertária ou coisa assim. Não. Esse tipo de coisa não resolve nada. Violência, usar força, resolver os problemas na pancada, não resolve nada. O que resolve é argumentação, convencimento e economia. E eu acho que é aí que a gente vai tornar o mundo inteiro um grande ancapistão. Tá feio o negócio pro Macron lá na França, não tá bom não. Mas eu não creio que vai dar em nada de mais significativo isso. Vamos ver, vamos acompanhar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.